Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o meu cockpit, caseiro, totalmente caseiro, tá? Todas as funções para a realização desse cockpit foram através de tutoriais na internet, como o do canal do Vacão, canal dos Venturios, Playz Games e alguns outros mais, tá? Aqui nós temos o nosso volante, tá? Um Force Feedback, tudo funcionando, tá? Temos o nosso câmbio H-Shifter, ainda não está, falta fazer a cobertura para dar um acabamento. Os pedais de freio, acelerador de embreagem e aqui é toda a parte de telemetria. Vamos contar giros, vou dar uma aceleradinha aqui. Funcionando perfeitamente. Combustido, temperatura de água. Aqui nós temos temperatura de freio, está um pouco elevada. Pressão do óleo do motor. E aqui toda a parte de comando. Maneco de freio. Quando eu acendo, acende a luz do freio, estacionamento. Afagando. Temos também toda a parte de seta. Tá? Acender os faróis. Acende também. Aqui. E aqui as outras partes de comando. Liga o motor, engata a carreta. Buzina. Paral alto. Não deu para colocar aqui, por problema da configuração do jogo. Aqui tem uma parte de limpador de para-brisa. Chave liga e desliga elétrica. Ó. Desliguei. A luz de bateria está acesa. Tá? E esse é o nosso cockpit. Tá? Espero que goste. Qualquer dúvida, informações que for solicitada. Tá? Só para complementar, temos três placas. Duas Arduino e uma Stargate NG. A Stargate para comandar toda a parte dos botões. O Arduino Leonardo faz todo o controle do volante, pedais e câmbio. E temos um Arduino Mega que faz toda a parte de telemetria. Tá? Esse é o nosso cockpit caseiro usado nas nossas lives e no jogo Euro Truck Simulator 2. Muito obrigado.